Olha só, um homem que andava exibindo arma pelas ruas do Portal da Alegria, na zona sul de Teresina, o bichãozão, bota uma arma pra todo mundo ver, ameaçando as pessoas, foi preso. A população disse, ah, tu quer? Tu quer ficar famoso? Bora chamar a polícia. Quando a polícia foi puxar a ficha dele na delegacia, o bicho é bandido, rapaz, é assassino, mata o gente e é receptador de roubo. Ou seja, vai, Valentão, vai andar por aí, fobando pra gente se dar bem, né, Ana Paula? A polícia militar foi acionada por populares porque tinha um homem andando armado. Nas ruas do Portal da Alegria, zona sul de Teresina, chegando no local, a equipe verificou que um homem de nome Pedro Henrique literalmente estava com uma arma de fogo e ainda tentou fugir da polícia. Ao chegar aqui na central de flagrantes, foi constatado que ele tinha dois mandados de prisão em aberto, por homicídio e receptação. A gente estava fazendo patrulhamento quando houve denúncias sobre indivíduos que estavam invadindo casas lá no Portal da Alegria, né? E a gente foi averiguar o ocorrido e o indivíduo Pedro Henrique estava lá, né? Segundo o populares, a gente estava portando uma arma de fogo e quando a gente foi fazer a prensa, ele correu pra dentro da residência, a gente fez o acompanhamento e flagramos de fato uma arma de fogo. A observação é que ele tinha já o mandado de prisão aberto, dois mandados de prisão aberto pra ele, e a gente fez a condução até a central de flagrantes. O mandado seria por homicídio, homicídio, homicídio e receptação, no caso.